Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Sofia Camargo e hoje vamos tirar dúvidas sobre família. E a família da Elis está com um problema sério. A Elis conta o seguinte, eu moro com uma pessoa há 13 anos e eu estou sendo traída na maior cara de pau, diz ela. Tenho fotos dele com outra mulher e ele ainda por cima, além de tudo, me humilha. O que é que eu faço? Já pensei em sair de casa, mas eu tenho medo de perder meus direitos. Afinal, nós temos um filho de 9 anos. Pois é, Elis, a recomendação do advogado especializado em direito de família, doutor Antônio Vaidar, é que você procure imediatamente um advogado. Para quê? Para dar entrada em uma ação que determine que o seu parceiro é que seja afastado do lar. E é bom que você junte os documentos que provam esse adultério. Você também pode pedir alimentos, pensão alimentícia para você mesma, caso você necessite. Para o seu filho, obviamente, terá de ser pedido também, né? Ele aconselha também a que você entre com uma medida, você não, advogado, entre com uma medida cautelar de arrolamento de bens. Para quê que é isso? É para evitar que o seu parceiro dissipe o eventual patrimônio construído por vocês dois, tá certo? E faça como é, Elis, se você tem alguma dúvida sobre família, sobre tudo que mexe com o seu patrimônio, com o seu bolso, pergunte para mim, pergunte o que é que eu faço, Sofia? Até a próxima, tchau! Tchau!